O Zé Povinho que falava que nós não seria nada, né? Mas com o decorrer do tempo me esquivei do sofrimento Eu fui atrás dos meus progressos e não tô mais a pé Com o decorrer do tempo me esquivei do sofrimento Eu fui atrás dos meus progressos e não tô mais a pé Vou chegar só numa roda, 24 caracara Meio hota, pinto e prato, tem placa nova Interesseiro entende nada, Zé Povinho não entende nada Se resume em três palavras, o mundo é uma bola e dá votos Vou chegar só numa roda, 24 caracara Meio hota, pinto e prato, tem placa nova Interesseiro entende nada, Zé Povinho não entende nada Se resume em três palavras, o mundo é uma bola e dá votos, gordão É o gosto do funk, daquele jeito É o bonde de Ribeirão Prito, pega nóis Fechadão quando traduz, sapo holandes, é nóis que tá Peguei o GPS, liguei a GS Parece que hoje o baile é louco, eu vou lá pra 17 Tá chefe tudo chique, diabo com o brifute No pulso logo o bright, eu me nutim machine E o bonde tá trajado, só malandreado A quadrilha da sapo que chegou veio pesado Abriu for espaço e nós dominou Só atacante raro que chegou e confirmou E pra quem não acreditou, até se impressionou Quando me avistou acelerando o motor E é papo de mil e duzentos que ela não aguenta Mas quando chego em casa, só mensagem tormenta E é fato ela dizer que ela vai gostar de nós Só porque tá, eu tô do budinho do bem bolado Que alivia minha mente E o nosso som, nós canta o que sente Eu tô de quebrada, acelerando de nave Moleque chave, cheio de tatuagem Pra ficar mais chave, jogo boné pra trás Só corte na radeira que as marias vem atrás Então vem, então vem, então vem, corre atrás Se tu for muito zica, não vai deixe-te jamais Então vem, então vem, então vem, corre atrás Se tu for muito zica, não vai deixe-te jamais Quando eu te quis, você não deu valor Hoje o mundão girou e você quer voltar Olha meu amor, vou ter que te dizer Nossa relação vai ter que acabar Rasguei todas as esperanças de poder te amar Lembrei de tudo que cê fez no passado Me humilhou quando eu tava a pé Agora faz de tudo pra colar do lado Tô passando na F800 Mais tarde volto na BMW Sei que suas amiga não aguenta Quer sentir o ronco do tornado Tô passando na F800 Mais tarde volto na BMW Sei que suas amiga não aguenta Faz de tudo pra colar do lado Bode do D2 é o que representa Letra do Mano Boyz, nós manda bolado pra caralho A firma do D2 que representa Letra do Mano Boyz, nós manda bolado pra caralho Quando eu te quis, você não deu valor Hoje o mundão girou e você quer voltar Olha meu amor, vou ter que te dizer Nossa relação vai ter, nossa relação vai ter que acabar Rasguei todas as esperanças de poder te amar Lembrei de tudo que cê fez no passado Me humilhou quando eu tava a pé Agora faz de tudo pra colar do lado Agora faz de tudo pra colar do lado Então, tô passando na F800 Mais tarde volto na BMW Sei que suas amiga não aguenta Faz de tudo pra colar do lado Tô passando na F800 Bode do WS que chegou pesado E anda VG, elas não aguentam Faz de tudo pra colar do lado Mano Boyz e o Locha, elas não aguentam Faz de tudo pra colar do lado A tropa do Papita, elas não aguentam Faz de tudo pra colar do lado A fonte do funk é o número 1 E quem nasceu pra ser? Nunca, velho Bolsvinal